E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu soltei o garoto Vamos jogar O que é isso mano? Isso Que isso? Que isso? Não é isso Está como é que vai virar? Olha isso É isso É isso Oh man, eu soltei esta merda Vou morrer agora Andai, pior, pior, pior Pou Pou Não, não, não Morra filho da puta Ai não Que sorte